Olá, mais um encontro delicioso só com gente muito especial, que agrega, acrescenta, ensina, divide, né? Essa é a ideia deste que já está o meu, o seu, o nosso endereço nas redes sociais. Estamos falando deste videocast que não para, ele é... Pode arruda! Diz, Diniz! É isso. E hoje com uma convidada especialíssima. Muito! Mas antes de falar dela... Ah, tem suspense. Tem suspense. Primeiro que semana passada foi um sucesso com o Dr. Derek aqui, maravilhoso. Exemplo de sucesso, né? Um empresário. Não, nós estamos assim, ó, cada semana um empresário de peso. E as pessoas ainda estão com aquele gostinho da Claudete, contando histórias que nunca ninguém imaginava em mais de 50 anos de carreira televisiva. Aliás, mais de 60. Ela disse que pode contar, então vamos contar. Mas para você que ainda não viu nenhum episódio ou que está na dúvida de onde nos encontrar, nos segue lá, certinho, bonitinho, no Pó de Arruda de Diniz, no Instagram, Facebook, TikTok, Facebook e ainda no Twitter. Isso pode fazer. E no Facebook pode ser duas vezes, porque ele repetiu. Ah, falei duas vezes. Facebook, Facebook, Facebook. Tá valendo. Então pronto. E pode ser no Twitter, 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 Instagram, 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 Instagram. Tá ótimo. Vou contar quem é a nossa convidada. Ela é minha amiga há muitos anos. Ela é uma empresária muito bem sucedida no que faz e ela não para de fazer. Então ela vai criando áreas diferentes, né? Nós somos taurinos ambos, fazemos aniversário pertinho e já comemoramos juntos algumas vezes. E o que eu acho interessante é que nessa inquietude dela, eu acho que ela está até, vamos falar sobre isso, com um lado meio historiadora. Olha, porque ela está levantando um dos maiores, falei da Claudete, né? Ela está levantando o acervo e a memória de um dos maiores ídolos que a televisão brasileira teve e vai ter para sempre, porque ídolos são eternos. E ela está bonitona hoje, Lídia Saer. Olha que delícia. Seja bem-vinda. Obrigado. Muito bem-vinda. E é isso, né? Vou começar já desse novo momento. Você está resgatando para o Brasil e para o mundo, na realidade, a memória da, sem dúvida, uma das grandes rainhas da televisão brasileira, ou a rainha dos programas de auditório e tudo isso. É, eu, primeiramente, eu fiz... Gente, oi para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Viva. Fábio, nós dois sempre demos muito valor à história, né? Das nossas famílias, não é verdade? Muito. Você tem vários ramos da sua família que são super importantes. E eu aprendi muito com você. Eu te acho um homem extremamente culto e adorava sempre fazer tudo com você, porque você sempre tem a história de tudo. E quem estuda, quem lê, sabe que tudo tem um porquê. Desde o garfo, desde a roupa que a gente usa, desde a marca boa, de um couro, de uma bolsa. Então, as coisas não têm os valores que têm. Ah, porque é caro, é legal gastar. Não, é longe disso, muito longe disso. Ou porque você fica mais importante por gastar. Não, nada a ver com isso, né? Então, é por isso que a gente, acho que a gente flui tão bem no mercado de luxo. E a Hebe Camargo, então, quando eu amplio as coisas que eu faço, é tudo muito ligado. A Hebe Camargo, ela foi o grande ícone do Brasil, como mercado de luxo no Brasil. Então, se eu sou uma mulher que eu prego isso de uma forma que eu acredito tão usável e gostosa, de uma forma não arrogante, não querendo diminuir ninguém, não querendo ofender ninguém. Eu fui lá e comprei a bolsa tal. Não. A Hebe, e eu acredito que um dos grandes motivos que sempre me motivou a trazer essa história dela, além de todo o amor que eu tenho por ela, sempre tive... Vocês foram amigas pessoais, né? Sim, eu devo muito a Hebe Camargo. Eu vou terminar o Tentar, gente, eu tenho um problema de pensamento. Eu vou terminar, tentar terminar o pensamento, aí depois eu vou te falar os meus sentimentos com a Hebe. Então, como ela tem essa coisa do mercado de luxo, e ela, acho que provou pro Brasil, que dava pra usar com uma calça jeans, com um pouquinho de rasgo, tá, gente? Não aquelas coisas totalmente rasgadas. Com rasguinho e uma moule, que eu aprendi a falar com ela, moule, jeans, e uma camisa branca. Mas ela punha essas joias, né, de uma forma tão despojada e tão elegante e tão leve. Então, eu entendi, de fato, eu fui entendendo naturalmente o que é o mercado de luxo, de fato, de verdade. Óbvio que eu tenho outros clientes que me ensinam que ter uma Manter Messe no seu avião não é pela marca, mas é pela lã. Entende? E olha, eu não tenho a menor vergonha de te falar que eu aprendo com as pessoas muito mais ricas do que eu, e que usufruem disso de uma forma natural. Com os meus pais, eu aprendi outras coisas. Com a minha mãe, eu aprendi desde pequena, eu ia nascida bebê na ministro Rocha Azevedo fazer vestido. A minha mãe, assim, na minha casa não tinha roupa pronta comprada. Desde pequena, a gente ia em costureira fazer vestido. E é tão, assim, pode parecer até cafona, porque até hoje eu faço meus vestidos. Eu vou em costureiro, alta costura, você sabe. Mas por quê? Para não ter outra roupa repetida numa festa. Eu até compro coisas legais, como essa marca, que a gente não precisa falar o nome, ou outras marcas. Mas se é um casamento, eu vou ser uma madrinha, né? Tem por esse hábito. Então, com a minha mãe, eu aprendi esse tipo de luxo. A ter muita joia como investimento, a comprar imóveis, bens imóveis, que é do que ela vive hoje, que são aluguéis. Com a Hebe, eu aprendi que você poderia usar uma roupa super cool e, ao mesmo tempo, estar elegantérrima, chiquérrima. Então, a biê nas joias. Então, um dos motivos, um doce, que eu decidi fazer isso, é que o Brasil deve essa homenagem a ela. Porque ela trouxe para a mulher brasileira essa naturalidade em se arrumar, essa educação em marcas. Porque ela foi uma... ela propagava isso de ir na Daslu, né? Quantos charity day eu passava na Daslu com ela, né? Que era o dia em que pessoas notórias, celebridades ou grandes compradoras se colocavam à disposição da caridade e ficavam como vendedoras, né? Ali, despojadas de qualquer pretensão e ficavam de vendedoras. E tem cenas aí da Hebe registradas, ajoelhada, marcando barra, ajudando a marcar barra de vestido. Minha. É, é assim, para justamente poder fazer a venda ser maior. Então, eu acho que o Brasil deve se homenagear a ela. E ela também era uma mulher extremamente posicionada politicamente. Não adianta quererem esconder isso dela. A Hebe era extremamente posicionada politicamente, desde 1985, participava do Roda Viva, falava de política, falava o posicionamento dela, terminava o programa colocando o dedo assim na câmera e xingando. Ela era muito... e está em falta isso hoje, né? Uma entrevistadora que não é jornalista e que se coloca politicamente. A voz dela fez muita falta nos últimos anos. Muita falta. Você acha que o mundo está muito imparcial ou conivente, é isso? O mundo está hipócrita. Nem imparcial, nem conivente. O mundo está totalmente hipócrita. Os valores foram totalmente invertidos. Existem, eu não sei, até eu precisava me certificar disso antes de vir. Já tiraram o H de história ou vão tirar? Ainda não tiraram, como disciplina. Estão pensando em tirar. Sim, em se transformar em história. Então, mas esse é o grande... Gente, isso é uma coisa que eu queria muito falar em algum canal. Que bom que vocês me deram esse espaço. História com H, gente, é a verdade. História com E é uma história inventada. Não é a verdadeira. O mundo chegou num ponto, Fábio, que eles vão acabar com a H da história verdadeira. Porque as pessoas estão reescrevendo histórias. Fábio, olha que gravidade. Isso é neurociência e neurolinguística. O que foi? É, que eu ia falar para o Afonso que essa nossa convidada de hoje é afiada. Ela é polêmica, né, Afonso? Ela fala. E eu acho isso muito interessante. Não, é para você falar porque, assim, não é comum. Não é comum. Você se manifesta e você se posiciona. Isso não é comum, Rídio. Isso não é comum e tem sido cada vez mais raro. E eu sinto você muito destemida para dar as suas opiniões. E isso, a tua segurança vem de onde? Desde sempre. Você é muito segura. De falar sobre isso? Você fala sobre isso ou sobre qualquer assunto? Você é uma pessoa segura. Você é uma mulher segura e você é uma pessoa segura. Sua segurança vem de onde? Eu acho que eu fui amada, né, pelos meus pais. Você também é um homem muito seguro. Muito seguro. Você foi muito amado. Eu acho que todo filho muito amado é um filho seguro. Eu cheguei a essa conclusão. Você e seus pais têm história com a H. E agora o caminho é apagar as histórias com a H. E isso é muito grave. É gravíssimo. Mas graças a Deus você vai manter a da Hebe vivíssima. E eu fiquei curioso. Você já deve ter contado muito isso. Mas como começou a sua amizade com ela? Olha, eu tive a oportunidade de encontrar o Marcelo Carvalho no Toriba, no Hotel Toriba. E novamente agradecer a ele. A gente já teve uns probleminhas, eu e o Marcelo. Aí eu falo tudo, né? Ah, isso é bom. Mas às vezes você tem problema com uma pessoa, mas você nunca pode esquecer a gratidão. E a gratidão não é aquilo que você fala, Ai, obrigada, obrigada, valeu, obrigada. Não, não. Gratidão é algo que vem da alma. Vem lá de dentro, você tem que sentir mesmo, sabe? E, ixi, acabei com o microfone do menino. E a gratidão é algo que tem que vir de dentro e você nunca pode apagar, sabe? Então, o Marcelo, quando tinha o 0,900, na verdade, quem montou essa plataforma foi o Amilcar e o Marcelo Carvalho. O Amilcar em rede de TV, ele é um gênio. Pá, o cara é um gênio. Estou lá com eles, contratadíssimo, muito feliz, e só tenho bons elogios à casa. E o Marcelo, nessa época, ele era meu amigo no Pio 12, né? Ele é mais hélio, tudo, mas ele ia lá no Pio 12. Ah, gente, isso é tão famoso. Os meninos das escolas X iam para a saída do colégio das meninas das outras escolas, para fazer aquela paquera, que, aliás, era um tempo de uma inocência deliciosa. Não, o Marcelo já ia de Mercedes conversível e a gente tinha, assim... Sim, mas era assim, era para ofertar, para fazer, que é muito saudável isso. Então, eu conheci o Marcelo desde sempre, e aí, na primeira oportunidade, ele me ligou e falou, ó, Lidinha, a Hebe, nós tivemos ideia, além de fazer 0,900, do Mercedes, vamos fazer de joia? Falei, nossa, Marcelo, legal. Aí ele falou, ó, você, eu estou vendo que você é uma das poucas joalherias que tem certidão negativa, porque para você poder entrar num concurso, não é concurso... Uma licitação, numa concorrência? Não era concorrência, é quando você faz sorteio. Ah, tá. Você precisa ter isso muito legal, sabia? Eu não sabia, aprendi na época tudo, apresentei todos os documentos, tudo nota fiscal, tudo bonitinho. Então, era o Mercedes e era a Joia. E aí, eu fui no estúdio do irmão da Sônia Abrão, do Elias Abrão, nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer nem o Elias Abrão. Cheguei lá, o Elias enorme, de alto, aí cheguei e falei, ah, por favor, tá, eu me atender, eu beca marco. Ah, por aqui, aí cheguei e ela, oi, bonitinha. É, foi assim, eu fui sozinha. Aí entrei, aí eu levei e ela falou, ai, eu quero tudo, gostei de tudo, quero tudo. Fui, calma, você só pode escolher quatro. Eu fui contratada pelo Marcelo, só podia ser quatro, um, dois, três, quatro, escolheu. E aí, a gente gravava, ai, pode ficar com ele. Só que quando eu entrei no camarim dela, eu não sou, é, eu não sou uma pessoa que eu vou ver isso aqui torto e não vou arrumar, né, Fábio? E eu não vou ver uma coisa suando e não vou passar um paninho. Eu já tô com vontade de arrumar aquela prateleira. É toque isso? Seria. Então, eu entrava no camarim e enquanto ela falava, ai, você espera um minutinho, porque eu tenho que falar, posso arrumar lá, Hebe? Ai, por favor. Eu ia arrumar o sapato, a bolsa, o vestido, costurava-se, pisava. Você não tem noção, eu arrumava o camarim inteiro. Isso porque eu fui vender joia, tá, gente? Eu, como joalheira, dou uma ótima camareira. Não, mas é verdade. E, assim, ai eu me tornei camareira da Hebe, tipo, voluntária, porque eu ia porque eu ia, porque eu queria. Então, mas eu, não, passava pano se precisava, se achasse que tava ruim, mas não tenha dúvida, eu já ia não sei aonde. Ai, de lá, já fui pra SBT, ai, cheguei a montar merchan pra Tramontina. O Jesus, quem tá me escutando aqui, sabe da SBT? Era um moço lá do Almoxerifado, da SBT. Olha, SBT, montei muito merchan que vocês iam perder, viu? E aí, às vezes, não tinha produção e eu já... Jesus, vamos pro Almoxerifado que nós vamos montar esse merchan. Então, assim, não tinha nada a ver comigo, nunca fui paga. Eu ia lá pra vender joias dentro do 0900 ou produzir a Hebe. Tem muita coisa que eu olho hoje e falo, nossa, eu produzi isso, isso aqui era meu, isso aqui era... Eu produzia ela, tinha coisas que ela adorava, que ela até ficava, né? Muitas vezes ela ficava. E aí, ela começou a ficar amiga do meu pai. É pra continuar, gente? Eu tô falando muito. Não, essa que tá contando. Não, é interessante demais. É que, desculpa, eu falo muito. E aí, ela começou a ficar amiga do meu pai, aí ela ia na loja, aí ela levava tudo dela pra arrumar, consertar, blá, blá, blá. E aí, ela comprava algumas coisas, e aí meu pai ajudava ela em tudo. E aí, um belo dia, o meu pai chegou pra ela e falou, Ô Hebe, você vai guiando o seu Mercedes? Sozinha! Não, sei lá, em Anguera? Vou! Você vai contratar o seu sobrinho, Cláudio. Já se viu ele trabalhar na mecânica, na Rolisboa? Você vai contratar o seu... Vou ligar pro Cláudio. Cláudio! Meu pai, meu pai tomava conta dela. E, é, gente, isso eu assistia, porque meu pai ficava muito preocupado dela pegar o Mercedesinho dela em dói. E ela ia, pessoa ia, pessoa era... Pesinho pesado. É, e aí, e assim, muitas coisas aconteceram naquela sala, muitas confidências. E aí, chegou uma época que ela falava, Ivan, vou lançar meu CD com o meu tio da Sony. E eu gostaria muito se a Lídia pudesse me acompanhar. Eu já tava com a mala pronta, tipo, praticamente dentro do Mercedes dela. E aí, a gente... E eu viajava, fiquei acho que uns cinco anos viajando com ela. E a mesma coisa. E eu carregava tudo dela, bonitinho. Quase morria pra passar lá naquele negócio. E eu falava, gente, juro por Deus, é produção da pessoa. Mas é tudo isso de joia? Juro? Imagina aí, eu entrando, porra. Fábio, a mala dela pesava mais do que eu, na época. E aí, eu... Olha, olha, o senhor, sei lá, polícia, policial, sei lá quem era. Juro, é... E era, Fábio? Era. Produção. Pros shows. Mas aí que tá. Você veja, por isso que eu acho que os tempos de hoje estão diferentes, Afonso. Porque, talvez, hoje, com essa mimizada, eu acho que tem muito mimimi pra coisa que não vale a pena perder tempo, mas hoje, talvez, ela fosse considerada uma pessoa ostentadora, ou como pode usar essas joias se tem pessoas que não podem e tal. E as pessoas se esquecem, e eu me lembro muito disso na minha infância, que era tão esperado o programa dela, por todas as mulheres, por todas as prestadoras de serviço, por todas as maravilhosas aí do Brasil, manicures, cabeleireiras, tudo, funcionárias da casa, todo mundo esperava porque era um prazer ter a Hebe. Era uma coisa gostosa, porque ela, com a simplicidade que ela tinha, ela demonstrava que não tem... Isso eu vou dizer porque eu falei a teu respeito em um dos nossos programas anteriores. Ela demonstrava que ser bem-sucedida não é crime. Isso. E não pode ser. Porque tudo que ela tinha, ela comprou. Ou ganhou. Trabalhando. Ou ganhou, ou ganhou, ou ganhou. Porque alguém teve vontade de dar pra ela. Quer dizer, nada foi amealhado, nada foi... Nem roubado do país. Sorrupiado. Nem roubado dos cofres públicos. Nem ganho de forma ilícita. Nem vendendo droga, nem roubando. Nada disso. Então, eu te interrompi, desculpa. Não, é que você apregoa muito que sucesso não é crime. E no Brasil, hoje em dia, está sendo visto como crime. Crime, inveja. A pessoa te inveja se você vai bem. Parece que você se sente culpado por ter as coisas. E a Hebe, além de tudo isso que eu dei à introdução, e assim, eu só tenho a agradecer ao Marcelo, principalmente, porque eu não poderia estar fazendo tudo o que eu estou fazendo hoje se o filho dela não me autorizasse. Não, e te disponibilizasse aquele acero. Eu conheço, gente, a casa lá. Gente, ele, sinceramente, é o Marcelo. Graças, obrigada, Marcelo, Evaldo, que é o meu grande parceiro de vida. Eu amo os dois, assim, de uma forma... Eu falei pra eles, vão passar pessoas na nossa vida. Te falo isso também, amor da minha vida. Vai entrar gente, vai sair gente, mas nós dois é uma coisa eterna, sabe? Isso até me emociona, assim, a confiança que ele teve. Mas eu realmente vestia ela, Fábio. Eu punha a roupinha no corpo dela, sabe? Eu fechava o zíper. Eu não tenho a menor vergonha de te falar que eu ajoelhava pra pôr a meia de seda nela, entendeu? Então, eu conheço cada perninha dela, o pé dela como era, o sapato que ela gostava de pôr, pra cada vestido. E eu sabia que ela me queria. Podia contratar com quem fosse. A Hebe não queria. Ela queria, ela me queria. Ela queria que eu fosse viajar com ela. Ela queria que eu arrumasse a mala dela quando chegasse no quarto. Fábio, eu sou joalheira. Mas você sabe que os museus de personalidades, né? Aqui, nós temos no Rio da... Infelizmente, nós temos o da Carmen Miranda, que precisa ser tomada uma atitude rápido pra que ele se mantenha com a qualidade que ele merece ter. Porque estamos falando de outro nome histórico do Brasil, com H. Com certeza. E que deve ser preservado. Se não tiver iniciativa privada, como é o seu caso, infelizmente, talvez sejam desinteressantes. Então, até onde você vê isso, né? Que o ídolo, ele traz pras pessoas uma coisa que é muito importante, que é sonho. A vida sem sonho é muito chata. A vida sem sonho é árida. A vida sem sonho, ela... Ela se torna uma coisa maçante. Por quê? Desde os tempos, Afonso, de Rolio, eu adoro os clássicos, as grandes divas, os grandes galãs, eles eram figuras em que todo mundo queria ser um pouco como essas pessoas. E nisso não tem nenhuma frivolidade. Isso tem sonho. Também acho. É sonho. E essas pessoas, sabe, são bonitas. E são bons ídolos. E são bons ídolos. E tem os cabelos bonitos. E, assim, bonitos no sentido de bem cuidados, bem tratados, e você que tem vontade. E aí pode ser o cabelo afro, negro, maravilhoso, lindo, ele é bonito. Você tem vontade de ter isso bonito. Você se inspira. Não é que o padrão seja nem loiro, nem moreno, nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro. Mas padrões de pessoas que estão disponibilizando as próprias vidas para nos encantar. Para nos fascinar. Para nos trazer sonho, magia, espetáculo. Espetáculo. O mundo tem lugar para pessoas espetaculares ainda? Ah, tem, Fábio. Eu acredito que se pessoas do bem, como a gente, tomarmos alguma posição e não ficarmos... Eu acredito que o mundo tem, sim. Mas se a gente ficar, dá esse, assim, não vai ter mais, não vai ter mais espaço, porque é bom. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Então, é muito importante ter a oportunidade de poder falar. Vocês que estão fazendo um programa, não precisa agredir, que eu acho horroroso, não precisa falar com nomes, mas eu acho que passar uma boa mensagem, como essa que eu acho extremamente perigosa, do história que eu estou te falando, e, por exemplo, alguém tem que ouvir sobre o Museu da Carmen Miranda, que você acabou de citar. Sim, é fundamental. Vocês já foram no do Santos Dumont? Em Terezópolis. É Petrópolis. 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 Desculpa, muito pouco para ele. E era a casa dele, né? Então, mas, puxa vida, Fábio, tem coisa melhor a se fazer lá. Eu tenho muita vontade de falar com a Cartier, que fez o relógio Santos Dumont. E é o modelo Santos, né? Sabe? Ou uma companhia aérea, mas eu acredito que as companhias aéreas não estão tão complicadas, até pós-pandemia. Mas a Cartier, pelo amor de Deus, tem que fazer algo pela casa do Santos Dumont, gente. Entende o que eu estou falando? É muito sério o que eu estou te falando. O que você está falando da Carmen Miranda é muito sério. Eu fiz o que eu pude pela Hebe. E assim, vou te falar, eu fui extremamente criticada. Eu não tive apoio de ninguém. Mas ninguém. Ninguém. Só do Marcelo e do Evaldo. Foi muito difícil para mim. Mas estou lá, estou firme. Estou me mantendo firme. Decepções te fazem desistir? Eu fico, às vezes, muito cansada. E eu desisto de pessoas. Decepções me fazem desistir de pessoas. Não de projetos. Eu aprendi que eu tenho que entender o que me decepcionou. Foi o projeto ou foi quem eu pus no projeto. Então, eu estou começando a aprender com isso. E estou aprendendo a descansar também. Então, às vezes, quando eu quero desistir, eu falo, opa, dá uma descansada, volta. E aí, eu descanso e volto. E rezo muito. Eu rezo muito, muito, muito. Eu acredito muito. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito nas minhas nossas senhoras, né? Nas minhas prediletas. E eu vi lá, assim que eu cheguei. Olha ela lá. E eu acho que a gente é muito pequeno, muito pouco, para não pensar em algo acima da gente, né? Por isso que eu entendo tanto que pá. E respeito todas as religiões. Mas eu rezo muito, Fábio. Porque eu acho que Deus proverá. Sabe? A Claudete Troiano esteve conosco e falou da pedrinha do Afonso. Que está aí com ele. Para ele, a pedrinha dele é aqui. E aí... Eu não pus a mão, você percebeu. Mas para ele, é um catalisador de energia e é uma forma boa. E ela colocou, e eu concordo muito com isso, que tudo aquilo que você tiver como objeto para canalizar energia boa, positiva, na busca de um bem maior, está valendo. Desde que seja bom, puro, decente... Para o bem. Para o bem. Então, a gente tem essa preocupação de sempre... Eu tenho, total. De respeitar diferentes opiniões, diferentes crenças religiosas. Mas eu fico pensando, às vezes, que tem gente que usa desse nome, desse termo. Ah, eu acredito nisso em benefício próprio. Você não faz as coisas em benefício próprio. Aliás, vou te dizer. Talvez você já devesse ter feito, porque você não ludibriando ninguém, porque não é da sua natureza, não é da sua origem. Mas é justo que você tenha retorno das coisas que você faz. É justo isso. Então, eu que te conheço, falo que, às vezes, a tua abnegação para as coisas deixa com que pessoas um pouquinho menos bem-intencionadas, para não dizer que são mal-intencionadas para cacete, se locupletem disso. Porque quando você falou de relações eternas, e elas existem, independe do que as pessoas possam estar fazendo, desde que se mantenha decência, dignidade, tudo isso. Então, você pode continuar, a pessoa pode estar seguindo outro caminho, mas quando você tem um discurso histórico com alguém, mas você não deixou de admirar essa pessoa, essa relação vai existir para sempre. Claro. O problema é quando você perde a admiração completamente. E aí entra a Lulu Santos, depois você tem que assistir o programa da Claudete, vou te mandar o link, e ela fala, né, o quanto o Lulu fez um tributo de gratidão a ela, que ela foi o primeiro programa em que o Lulu esteve, e ele fez questão anos depois de agradecer a ela por ter aberto o espaço, então a gratidão estava ali, e ela foi para o encontro com o Lulu com medo, achando que, ai, todo mundo fala que ele é tão bravo, ai, meu Deus, será que eu vou levar uma bronca e tal? E ela falou, gente, olha aí, tá vendo, a gente às vezes não lembra de coisas tão importantes, ele fez questão de dizer muito obrigado, eu esperei anos para te dizer isso, mas saiba que todo esse tempo eu tinha por você, muito obrigado. Essa suíte que eu estou, essas flores aqui, tudo aqui que eu mandei servir, é tudo para agradecer você, muito obrigado pelo espaço que você me deu. Nossa! Então, cultive também, eu acho, um pouco, vai, vai, pensa nisso, que eu acho, eu estou muito nessa filosofia, da gente também cultivar um pouco de preservação, se você não estiver inteira, você não consegue fazer metade por ninguém. Você já parou para pensar nisso? Já. Se você não estiver saudável, Afonso, se você não estiver bem, se você não estiver... Você fica destruído. Destruído, sabe, assim, e às vezes você tem que um pouco, olha, tchau, eu fiz o que eu pude por você, que pena. E o saudável? bye, bye. Mas eu andei fazendo. Você fez bastante, isso é muito saudável. E o saudável, principalmente mentalmente, hoje em dia, que é o que as pessoas esquecem, que às vezes nós estamos cansados muito mentalmente, e isso causa, a gente precisa meditar, rezar, fazer terapia, o que for, mas para tentar deixar a mente sã, para poder ajudar as pessoas também. Você sabe que ontem foi uma pessoa que eu considero muito a Camila, ela esteve na minha empresa, ela está na conta de um banco hoje, uma monça extremamente competente, e... Será que eu falo seu sobrenome, Camila? e ela dá palestras, inclusive fora do Brasil, inclusive, Fábio, ela detectou, um dia eu vou te contar, ela detectou um problema numa empresa de logística, assim, mas dentro de uma coisa de computação e tal, o que ela resolveu foi algo que talvez eles tivessem um problema muito grande para resolver. E ela, aí eu vou aceitar. Ai, que bom. E ela... Eu estava achando no começo, eu ofereci... Ela estava, tenho contato com vocês, no começo, ela disse, não, não, uma coquinha, uma aguinha. Falei, cadê a Lindinha? Apareceu. A gente agora relaxou. A Lindinha chegou. Não, não, eu estava assim, tipo, profissional atrapalho, né? E... A Tassi está combinando com a sua roupa. É. E eu também, É, olha, nem falando. Não é? E ela ontem estava falando um pouco disso, né? Então, ela falou, sabe, Lidia, você tem que aprender se você contrata um profissional e você falar pra ele, olha, quando eu chegar, eu preciso... Gente, eu vou fazer o figurativo, certo? Não estou falando de planilha ou de relatório. Eu preciso que esteja assim, assim e assim. E todo dia você chegar, está assim, assim e assim, é o seguinte, que o cara está te dizendo, estou nem aí porque você me pediu, eu não importo com você e eu não estou preocupado com o meu emprego. Segundo dia, olha, é assim que precisa ser, esse é o procedimento da empresa, tá? É assim. É? Terceiro dia, quarto, ela falou, você é louca, manda embora, porque, além de tudo, ele não quer te agradar. Revolução Industrial, sabotagem. Sabotagem foi o uso dos tamancos para que se batesse com os tamancos nas máquinas, as máquinas quebrassem, a produção parasse e assim se conquistasse algum, algum, alguma perspectiva almejada por aqueles trabalhadores instruídos ou não de forma correta ou não. Mas, enfim, sabotando, e esta palavra existe até hoje. Em todos os meios e no teu ambiente profissional e na vida, você não vê muita sabotagem? O que tem de tamanco solto por aí? Todos os dias eu tenho prestado atenção. Pulou, pulou. É o tamanco. É o tamanco. E bateu em mim o tamanco. Ai, é o tamanco. Desculpa. Todos os dias eu estou prestando mais atenção nisso. E é uma pena, porque prejudica o ambiente de trabalho. O que eu tenho feito, Afonso? Eu percebi que as pessoas repetem os erros e isso estava me tirando do... Aí eu falei, não vão mais me afetar. Não vai mais me afetar. Entendeu? Porque eu chegava no final do dia, eu estava... Eu estava... Meu rosto estava diferente. Minha expressão. Eu estava... Consumia. Então agora eu falo, hum, fez de novo, vai me irritar, mas não vai não. Próximo. E você tem sempre a liberdade, né, Afonso? Você ou Afonso tomou uma... Você sabe que ele tomou aí uma guinada de vida, né? Viva. Bons momentos. Ao videocast dos meninos. Ao videocast. E a ausência dos tamancos. Tamancos só... Só tamancos positivos. Tamancos na praia, tamancos na moda, tamancos tudo isso, mas tamanco pra sabotar, não. Não sabota ninguém, não. O Afonso deu uma guinada na vida e fecha as operações do buffet dele, deixa só a casa vivente, por achar num dado momento que lidar com a mão de obra era muito complicado. E aí... E acho que vai ficar pior. E aí você vê um momento em que eu me lembro de uma mãe, né? Bom, eu tive um... Nossa, não dá nem pra dizer. Eu tive um caminhão de mãe vezes dez. Onde ela dizia, eu fiz tal receita desse jeito, não porque é o jeito que eu mais gosto de fazer, é porque é o jeito que você mais gosta. E eu fiz pra você. Eu fiz pra mim. Então, eu não fiz pra mim, eu fiz pra você. A minha receita, eventualmente, teria menos sal ou mais açúcar, mas eu não fiz pra mim, eu fiz pra você. Sabe o que é isso? De verdade? Desculpa, termina. Não, eu vejo como uma abnegação em forma de gostar, né? De respeitar. Essa é a verdadeira empatia. É isso, né? É, pois é. Porque empatia, não... Ai, você tem que se pôr no lugar do outro. O cacete. Não. É você pensar no lugar do outro como outro. Porque não adianta eu ir pro teu lugar como Lídia. Não mudou nada. Então, eu tenho que pensar como o Fábio se sentiria enquanto o Fábio a tua mãe fazia a cuida como o Fábio queria comer. E é isso que eu tento explicar para as pessoas. Por que que a Hebe não conseguia mais viajar sem a minha presença? Óbvio, até um certo momento que eu fui tirada dela, assim. Mas isso é um outro assunto. Porque ela, entrava, não estava a sandália como eu queria. Né? Como ela ia vestir melhor. Como era bom para ela. Para a altura dela. Ela punha... Eu nem opinava nas roupas. Eu não abria minha boca. Até porque ela entende de moda muito melhor do que eu. Entendeu? Eu fazia o que era bom para ela. E se ela chegasse para mim e falasse querida, você pode pôr assim, assim, assim? Claro, Hebe. Como você prefere? Hebe, como é que você quer assim? Entendeu? Você usou ela entende de moda muito mais do que eu. Ela está viva para mim. Ah, está. Ela está. É. Verdade. Eu já percebi. Eu falo muito com ela, sabia? Ela entende de moda mais do que eu. que falebinha, meu, please. Eu estou quase arrancando os cabelos. E ela é forte. Eu vejo assim, né? E aí, Afonso, você dê a sua opinião. Mas eu vejo o seguinte. Se você, numa estrutura de trabalho, como contratante, você diz, eu gostaria... Não vou nem... Olha, estou sendo bozinho. Estou dizendo, eu quero e estou mandando. Não, vamos falar de um mundo lindinho, de flores, beija-flores, borboletas, tudo maravilhoso. Então, eu sou seu patrão, mas eu não posso pedir nada de forma firme. Eu tenho que pedir tudo assim, com muito jeitinho, muito mansinho. Não quero te ofender, por favor. Eu estou pagando seu salário, estou fazendo tudo para você, mas será que você poderia... Não vou te atrapalhar. Não vou te atrapalhar. ... Já estamos no dia seguinte. Será que é possível? Então, eu vejo aqui, nós temos uma divisão muito clara aqui no nosso podcast. O Afonso cuida do operacional e faz isso divinamente bem. Tenho que dar os parabéns para ele cada vez melhor. E eu não fico assim, Afonso, sim, lindinho, por favor, você poderia dar uma carinha para a Lídia para saber se a Lídia está chegando? Eu estava no meio do negócio com a Claudete e passei o telefone aqui para a Grace te chamar e saber se estava tudo certo. Entendeu? Ai, que rude. não me olhou nos olhos. Ai, não me deu atenção, não me valorizou como ser humano. Eu estou valorizando a sua competência. Eu acho você capaz de executar uma coisa e por isso eu não preciso fazer um memorando pedindo a sua atenção. Você pode me dar a sua atenção? Por favor, eu peço o memorando e te dou até 48 dias úteis. Vai ter um monte de desempregado, Fábio. É isso. Mas é a imagem que o empresário, o dono da empresa, ele está superior. E não é... Às vezes é tanta coisa, a gente tem que ser tão prático, tão rápido para resolver tudo, mas tem essa coisa antiga ainda, né? Lá da época, acho que do... Não, não acho. Você não acha? Eu acho que é maldoso mesmo. Eu acho que... Tem nada disso de antigo e tal. É vitimismo. O vitimismo acabou com o mundo. O vitimismo tornou criminosos suspeitos. O vitimismo transformou quem cuida da lei e da ordem, canalha. E o criminoso se tornou vítima. Então... E a vítima, por exemplo, isso... Olha, agora eu já fui para uma outra coisa, tá? Então, por exemplo, esse... Vamos fazer ludoterapia. Este matou este. Pá! Matei. Morreu. Que bonitura, gente. Morreu. Eu fui para uma terapia, gente. Morreu. Aí, vem aqui uma pessoa da lei e fala, você não pode, vou te levar preso. Aí, vem a banda toda, né? coitado, não pode levar preso. Não pode levar preso. Aí, quem é a vítima? Ele. E a vítima aqui que morreu? Que deixou três cílios. O pai, a mãe que nunca mais vai ver. Essa mãe que morreu, deixou três cílios. E essa vítima, que foi assaltada, assassinada? Alguém vai falar dela? Não. Então, valores invertidos. Aí, esse aqui se tornou vítima porque a banda veio tocar. Ah! Não! Eu nunca imaginei como nós compramos e ia servir para isso. O quê? Nunca. A hora que nós compramos esse negocinho, nunca chega a gente a usar para isso. Então, hoje, o que acontece? Se você chegar e falar, por favor, você tem que lavar esse copo direito. Você não pode deixar uma marca de batom. Ah! Oh! Ele me magoou. Porque ele falou assim, não dá para você, a cada copo, chegar e falar, olha, por gentileza, quando você for lavar copos, você poderia não lavar com a bucha de cebola e alho? E você poderia não deixar... Não tem condição. Não tem condição. Aí, o que acontece? Você não tem mais vontade de ter negócios. é muito complicado. Você quebra os copos. E aí, você fica sem os copos e sem quem lave os copos e sem quem mantém os copos. A gente não faz isso. Mas, a gente, se a gente fosse abrir mais uma empresa e dar mais 20, 30, não abre. Não tem mais aberto. Então, assim, eu te entendo, eu te compreendo. Eu diminui muito, como você sabe. e infelizmente, eu acredito que essas pessoas que priorizaram o vitimismo e não serem patas e falaram, puxa vida, eles têm mais 4 mil coisas para fazer, tá certo. Eu botei uma bucha da cebola, usei a bucha da tábua de cortar cebola para lavar um copo. Eu falei no copo porque eu imagino que você já passou com dor. Então, o batom que está com covid, etc e tal. não, eles não vão pensar nisso. Putz, eu errei e eu vou melhorar. É assim, ó céus, ó vida, como ele falou. Aí tem que pegar aqueles lá, aquela mãozinha. Ó céus, ó vida. 2016, eu tive um dado, agora, porque eu fui me perguntar, né, por que a Cracolândia ficou assim? Pode falar sobre isso? É mais um assunto, eu estou emendando, né? Pode, claro, você pode falar sobre o que você quiser. Aí, todo mundo criticando, é que eu adoro o Ricardo Nunes, assim, adoro assim, gente, dentro do que São Paulo é, o cara, cara, ele é um octopus, porque é muito difícil eu tomar conta de São Paulo. É muito difícil. E eu gosto muito desse moço, eu gosto dele, eu gosto desse cara. E a Cracolândia é um problema seríssimo. Aí você fala, mas por que a Cracolândia se tornou a Cracolândia? Aí você vai lá pra trás, você sabe por quê? Não. Sabe por quê? Não diga. Teve um prefeito, que eu não vou falar o nome, porque vai que eu sou presa, né? Então, eu não vou falar o nome. Em 2016, ele soltou uma lei que quem tinha um papelão, uma casa, uma barraca, era um lar. e, portanto, você não podia entrar lá e falar, para de fumar crack, vamos pra delegacia, você é usuário de droga. Então, isso ocasionou que todo mundo lá pudesse usar droga e, pior, monta uma barraca, é meu ambiente, se tornou minha casa e agora eu vou traficar aqui dentro. E você não tem nada a ver com isso. Olha que loucura. E aí foi se tornando a Cracolândia. Eu nunca, eu ouvi isso num jornal, e eu fiquei chocada. Eu falei, poxa, a vida é mesmo, né? Por que as pessoas não vão lá na formação do problema? E aí eu te falo, a quem interessava? Por que a proteção da minha casa, o meu imóvel, que os meus pais compraram e eu posso hoje manter com muito trabalho? Porque não dá para trocar IPTU por sorriso? Adoraria até. Quem quiser lançar esse projeto de lei, eu posso sorrir loucamente. Se eu puder pagar no IPTU. Vai passar o dia. Se eu puder pagar meu IPTU sorrindo, eu faço isso plantão. 24 horas vezes 7. Numa ótima. Mas não está aceito. Nem para conta de luz, nem nada disso. Muito bem. Então, este meu patrimônio que eu cuido, porque no meu caso é o que eu tenho na vida, e eu cuido para que ele esteja em bom estado e tudo isso, porque é um patrimônio. A gente cuida, a gente se cuida, né? Nós somos o nosso maior patrimônio, a gente se cuida. Você está aí bonita, arrumar tudo isso. Se não se cuidar, vai ficar um bagulho. Para você, amor. Mas muito obrigado. Se não se cuidar, vai ficar um bagulho. Muito bem, a gente cuida de imóvel. Aí este meu imóvel, eu estou indo pela teoria da moradia. Este meu imóvel é invadido brutalmente por meliantes, etc, etc, suspeitos. 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 E aí, esse imóvel, entendi, e isso pode? Isso pode? Não, eu só quero, eu estou acompanhando um raciocínio. Isso pode. Isso é os injustiçados versus privilegiados. É isso. É só o que eu quero entender, que as pessoas... Mas é legal, porque depois eles chegam com carros, televisão, eles chegam com bastante equipamento. É muito interessante. Agora, você quer falar sobre... Você acha bacana 100 anos de escravidão? Uma pergunta. Não. Fábio, você sabe com quem eu namoro, quem são meus advogados, quem são meus amigos. Olha pra mim. Tem mulher, mas... Eu não olho nada. Eu não tenho isso. Pra mim, eu olho a honestidade e o caráter do ser humano. Eu não tenho outro olhar, Afonso. Pra mim, a pessoa é o caráter. O meu olhar é caráter. O meu olhar é... Qual a profissão da pessoa? Qual o caráter da pessoa? É isso que eu amo no ser humano. Assim, não me venham com aquelas babaquices que escrevem no meu Instagram. Que eu falo, meu Deus, essa pessoa não sabe nem quem eu sou. Não sabe nada da minha vida, não é? Então, as coisas, elas perderam de um tanto a raiz do problema e se tornaram... Você volta de novo pro vitimismo. Quando você pega tudo, tudo é motivo de... Isso pode... Ah, mas isso pode por quê? Ah, porque ele não tinha... Por quê? E quantas pessoas vão atrás e conseguem? E quantas pessoas falam, eu moro numa favela, mas o meu desejo é sair daqui. Então, antes de eu comprar um carro, antes de eu trocar a televisão, antes de eu trocar 14 vezes celular, eu vou dar entrada num pequeno apartamento e pagar, sei lá, 800 ou mil reais uma parcelinha e eu vou sair da favela. Por que eu falei 100 anos de escravidão? Eu não acho eu acho isso uma vergonha, assim como eu acho uma vergonha comemorar 100 anos de favela. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É, tá fundamentado o seu ponto de vista. O que é isso? 100 anos de favela? Eu, 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 toda vez que eu posso, eu, eu coloco pra todo, olha, eu adoro esse pessoal que tenta ajudar de todas as formas, mas a minha pergunta é, por que não tirar as pessoas da favela? lá não tem saneamento básico, lá não tem AVCB, AVCB, existe um motivo pra ter AVCB. Por que que você tem que ter AVCB? Você tem que ter AVCB, eu tenho que ter, então o que? É que você pode pagar. Não, a questão não é essa, é porque a casa pode cair e a tua família morrer soterrada. Precisa ter distância, precisa ter uma laje boa, vai continuar morrendo gente. quando chover, não pode construir em barranco, aí tem gente que brinca com ele, você não sabe, gente, vamos procurar outras áreas, existe, existe coisa do governo, sim, nem me interessa que o governo que tá aí agora, eu não tô falando se é desse ou do anterior ou de muitos passados, teve governos muito passados que fizeram coisas muito boas de moradinha, as pessoas não querem. Você não vai ganhar muitos seguidores com o que você tá falando aqui, isso te preocupa? Eu só vou perder. Isso te preocupa? Mas de jeito nenhum, eu só quero tirar as pessoas da favela, eu acho que as pessoas merecem, elas têm que morar num lugar com uma cozinha legal, elas têm que, se chover, não ficar preocupadas, a casa não pode inundar, não pode ter rato, eu quero que todo mundo more como eu moro, eu não tô falando de metro quadrado, eu tô falando de dignidade, entendeu? Dignidade, é isso, é isso que eu falo, precisa ter dignidade, não pode subir uma rua escura, não pode pôr o pé na lama, as pessoas têm que ter dignidade, e é isso que o povo brasileiro tem que ter, ninguém mais pode achar normal. Todo mundo é merecedor do que mais do que o mesmo homem. Não pode achar normal fazer 100 anos de favela, é anormal isso, é feio, é super polêmico. É? Eu vou me fuder com essa favela. Mas você é polêmica, você é polêmica, mas você é polêmica. Mas se você gosta de alguém, eu digo para as minhas amigas, você gosta de alguém, você gosta? Tire 10 pessoas da favela na tua vida, 20, tira, não pode. você tem uma característica que é muito marcante, a sua. Você tem opiniões fortes, marcantes, você manifesta as suas opiniões, mas você não se esconde atrás de ninguém depois que você solta a opinião. Essa é a grande diferença. Aqui eu te falo com toda a transparência do mundo. Você pode ter milhões de outras qualidades ou outros defeitos, como todos nós, mas que você é literalmente daquela coisa dessa cor aqui, assim, roxo, o seu é danado. Você tem opinião. Danado essa menina. Você tem opinião e você não corre para se esconder atrás de ninguém. Porque é muito comum gente que dá uma opinião e fala assim, eu falei isso. Quer dizer, eu não quis dizer bem isso. Ai, pelo amor de Deus. Não, não, não. Você diz e você repete. Eu disse, falei, repito, e estou baseada na opinião, opinião, opinião. E aí você se vai, você se vale dos fatos que você tem como informação. Qual é a minha opinião, Afonso? Contra fatos, não há argumentos. Então acabou. Você não está... É isso que eu digo para as pessoas. Isso não quer dizer que eu digo que eu concordo 200% com o que você fala. Concordo com muita coisa. E assim, a única diferença é que você não está doida. Entendeu? Você não acordou hoje dizendo que azul é amarelo. Porque não é. Né? Calma. A mistura de cores pode até fazer outra cor. Mas existem as cores básicas. E isso não vai mudar. Então, sol não vai virar lua e lua não vai virar sol. Não vai. Não adianta. Você pode até se sentir lua ou se sentir sol. Mas lua é lua e sol é sol. E tudo bem. Então, o que eu vejo é que você, pelo menos, é coerente. Eu sinto tanta falta de gente coerente com as próprias opiniões. Sabe? É assim, no momento é melhor eu falar tal coisa que é mais legal. E essa bendita mania de seguidor, que eu tenho que ter seguidor, que eu tenho que ter na... A gente não tem que ter opinião acima de qualquer coisa? Eu acho que a gente tem que ter humanidade. Sem dúvida. E parar de ser egoísta. Então, o que eu acho muito hipócrita é você dar um jantar, servir um monte de champanhe e depois não se importar pra onde quem te serviu vai e vai morar e vai dormir. E como vai chegar em casa? Eu prefiro muito mais perder seguidor e falar que quando você fala cem anos de escravidão, mas ela não existe mais. Porque era uma atrocidade. É uma coisa que, sei lá, eu devo ter sido. porque me machuca tanto qualquer coisa relacionada a esse fato que me machuca que em outra vida eu devo ter vivido isso. Então, é a mesma coisa pra mim que falar cem anos de favela. Como uma mãe pode ir trabalhar e deixar o seu filho lá aonde tem traficantes e uma série de pessoas perigosas. Outras tantas muito boas também. Como você quer melhorar o Brasil? Como você quer melhorar? Eu sei que tem gente muito boa, pelo amor de Deus. Em nenhum momento eu falei nada. Não. Por isso que eu acho que elas têm que sair. Tem que sair. Tem que sair. Tem capacidade de empreendedorismo, tem capacidade pra empreender, mas tem que sair. E os números de 198 milhões, bilhões que movimentam a favela é o que me preocupa. não existe interesse em terminar com as favelas. Então, é muito sério tudo isso. Mas as construções são mal feitas, o chão é mal feito, as ruas são estreitas. Como é que se chega lá com o bombeiro? Como é que se chega lá com uma ambulância? Como funciona tudo isso? A quem interessa manter isso? A gente sabe a resposta. A quem interessou tirar a polícia da porta das escolas? A gente sabe a resposta. A quem interessa ter professores que têm os maravilhosos. Os maravilhosos apanham de alunos. A quem interessa ter... Você viu os professores de hoje? Vocês viram? Alguns. Alguns. Molestam as crianças. Convidam para programas sexuais em troca de dinheiro. Cadê a mídia falando isso? Cadê? Então, assim, cadê? Cadê essas antigas apresentadoras que levantavam esses assuntos? Né? Então, eu sinto. Eu sinto pelos jovens. Nós estamos aqui conversando. Um monte de menina está sendo estuprada. Um monte de menino está sendo aliciado para vender droga. Eu queria que todo mundo nascesse meu filho. Não é? Você conhece meus filhos? Não vamos falar aqui deles. Você sabe como eu sou disciplinada. Mas, às vezes, eu saio com eles e falo, ó, tá vendo? Você podia estar ali. Embaixo de chuva. Entregando comida. Você podia estar ali. Embaixo lá, ó. Se drogando. Mas, foi uma... Nasceu meu filho. Podia ser nasceu, seu, dele, dela. Qualquer um. Então, assim, uma coisa é você ser assim e continuar vivendo preocupado com o quê? Eu não sou assim. Não sou. Eu realmente me importo. Eu sinto muito. E eu sofro pelas verdadeiras vítimas. Que as que sofrem em perder as pessoas que amam. Até para as drogas. Porque tem muita gente lá maravilhosa. Justão. Lídia, mas, assim, quando nós criamos a ideia do videocast, eu sempre falei, Fábio, a gente tem que ter parte de entretenimento, mas a gente tem que trazer conteúdo, tem que trazer discussões. E hoje foi um programa delicioso por trazer essas discussões, para trazer esse raciocínio para as outras pessoas. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Tá vendo? Quando a comércia é boa, passa rapidinho. Acabei de começar. É, rapidinho. Mas eu vou ser cancelada daqui a pouco. Pessoal, acho que a gente ia falar de joia, né? Jamais. E a receita de cabelo, né? Não é? Aliás, o cabelo é bonito. E nós queremos muito agradecer, né, Fábio, a todos os patrocinadores que estão conosco, que nos ajudam. Olha, tem o suco, que estou vendo aqui, o suco culinária libanesa, que são ancestralidades semelhantes ali, de Assíria, doutor Marek. Aí o Derek, maravilhoso. A foto e comunicação estratégica, maravilhosa. Vamos lá. Nós temos o Jota Matos. Ah, o Jota Matos. Cadê o presentinho? Tem um presentinho, adoro eles. E o coafido Wander, meu querido, fazia minha mãe, cuida da gente, ele é maravilhoso. E a Renata Calil, de Viagens, que vai ter Fábio Arruda, Buenos Aires, em junho. Ah, em junho. e a Local, que me ajudou nessa super chegada em São Paulo, nossa senhora. Que bacana. Arrumaram tão bonitinho uma casinha profunda, sua casinha pode ter 15 centímetros, é tão bonitinha, a Local atende as suas necessidades. Arrumou uma casinha do tamanhinho, você conhece? 50 anos aqui em São Paulo, é uma local maravilhosa. 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 Mas, ó, mas, ó, uma casinha, de acordo com ele. De acordo com o que ele pode pagar. Está vendo? É isso que eu falo. Olha o seu presente. Ó, o presentinho. Muito obrigada. Ai, que legal. Não, leia. Leia que tem escritinho. Pode Arruda by Diniz. Diz Diniz. Ah, Diz Diniz. E olha esta garrafa, que é a coisa mais linda, do mundo. O Jota Marques foi muito carinhoso. É para eu pegar? É, olha que... Não, é linda a garrafa, não importa a marca, é bonita a garrafa. Olha que garrafa linda. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Mas a garrafa é um espetáculo. Gente, sabe o que eu faço com garrafa muito bonita? Em casa. Você põe água, né? Eu ponho água. Ah, tem nada demais. Não, a gente não... Acho tão legal. É muito bacana. Eu adoro. Olha que garrafa linda. Parece, assim, uma lapidação de diamante. Não é? Linda. Amei. Meu amor, muito obrigado, viu? Por ter aceito o conflito. É para eu parar de falar, gente. É, não. É porque realmente deu o nosso horário, mas, vamos dizer uma coisa. Isso é um pouco... E eu acho que é isso que vai compor a ideia sempre aqui do nosso Pode Arruda, diz Diniz. Opinião. Você pode ter a sua. E é isso que a gente vai respeitar sempre. Porque no momento em que eu deixar de respeitar a sua opinião, significa que eu sou ditatorial e que eu sou burro. Burro. Toda pessoa burra quer calar através do silêncio. Toda pessoa inteligente está aberta ao diálogo, está aberta às mais variadas opiniões. Então, é assim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Me respeita que eu te respeito e a gente aprende um com o outro. Até o nosso próximo... Calma! Aqui que você vai se enrolar. Eu quero falar para vocês nos seguirem nas redes sociais. Ah, não tinha falado? Fala aí. Tem que falar de novo. Fábio Arruda Oficial. Tem que tocar o sino. Tem que tocar o sino. Afonso Diniz. Pode Arruda Diz Diniz no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Nossa convidada, arroba Lidia Saegg com Y. Também. Então, não deixe de curtir e se inscreva lá no YouTube que isso é muito importante para nós. A gente se vê terça-feira que vem, às 8 horas. Obrigado, meu amor. Obrigado, Fabinho. Beijo para todo mundo. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí